Convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos rumos, ligue e participe. Coordenação e apresentação, Edivaldo Roberto de Oliveira. Olá, ouvintes e internautas da nossa querida Rádio Rio de Janeiro. Como o programa é anunciado, o convite é para que façamos juntos uma viagem. Uma viagem no tempo. Voltemos ao dia 31 de março de 1869. Paris, estamos acompanhando um homem com quase 65 anos de idade, um intelectual, um pensador. Encontra-se ele em um dia como comum a outros tantos dos últimos tempos da sua existência. Desde os 50 anos, aproximadamente. Envolvido com um projeto, com trabalhos que lhe exigiam disciplina, esforço, dedicação, muitas... ao enfrentamento de muitas dificuldades. Achava-se ele animado, ainda que cansado, nos últimos dias, venha registrando um certo cansaço, um certo desconforto. E ali, naquele corre-corre, nos seus afazeres, você, que está nos acompanhando nessa viagem, é convidado, tanto quanto eu, a voltar ainda mais no tempo. Voltar o ano de 1804. O ano em que Napoleão Bonaparte se auto-coroou imperador da França. Naquele ano, outubro, nascera aquele homem que estamos a observar no dia 31 de março de 1869. Nasceu em Lyon, uma cidade francesa. De Lyon, se transferiu para a Suíça e Verdun, para estudar com um pioneiro da educação. Um revolucionário, João Henrique Pestalozzi, que trouxe uma nova era na educação. Adolescente, o nosso homenageado do nosso programa de hoje. Ele iria passar um tempo em Verdun, convivendo com o mestre Pestalozzi. Algumas vezes, pôs-se a refletir enquanto caminhava à beira do lago, próximo à escola onde estudava. Nessas caminhadas, portas adentro do coração, iria lhe nascer a primeira vocação. Tornasse-se-ia professor, escolher a educação. Assim, ele retorna a Paris, à França, indo residir em Paris. E vamos encontrá-lo, jovem, dedicando-se aos livros, a produzir livros, métodos, propostas em torno da educação inspirado no seu grande mestre Pestalozzi, que por sua vez se inspirara em Jean-Jacques Rousseau. Os anos passam e aquele jovem está inteiramente dedicado à educação. Ele escreve, propõe, dedica-se aos jovens do seu tempo em Paris. Amplia suas atividades. Torna-se um pensador. Dedica-se a estudar a história da humanidade. Debruça-se sobre as crises pelas quais a humanidade passou, de há muito. Em particular, as crises religiosas. Quando eles saíram de Paris para estudar na Suíça, a França era um país católico. Enquanto a Suíça estava a braços com a religião protestante. E ele pudera acompanhar essas crises. Também acompanhava a crise dos pensadores livres do iluminismo pós-revolução francesa. Que transformaram a razão na nova deusa e, com ela, pensavam conquistar a plena liberdade. A razão iria conduzir o homem do século XIX à ciência. Alargaria o progresso. Iria permitir o homem penetrar na intimidade da matéria. E, ao mesmo tempo em que avançava na ciência, em uma filosofia nadaísta, pensava o homem daquele período histórico. Não precisariam mais de religião, as velhas religiões dogmáticas. Não precisaria nem mais de Deus. Este seria transformado numa peça de museu. O homem estaria livre. O pensamento, a razão, o libertara para sempre. Ele poderia deixar-se conduzir pela razão. E ela, certamente, iria tirá-lo da terra em direção às estrelas. Iria lhe possibilitar a felicidade. A conquista de novos tempos. Alcançar os sonhos mais antigos de uma sociedade de justiça e progresso. Ainda ecoava, em França, os gritos dos carbonários liberdade, igualdade e fraternidade. Desenhava-se um tempo novo para a humanidade. O homem se deixou conduzir pela razão desde o século XIX ao século XX, sonhando com plenas realizações, felicidade, liberdade, justiça social. Nada obstante, vamos encontrar este mesmo homem, após a Segunda Guerra Mundial, aflito e desesperado. Porque, se a ciência abrira caminhos ao progresso, às conquistas tecnológicas, apoiando-se na razão, esse mesmo instrumento e ferramenta de progresso científico e tecnológico, não resolveram, em todo, as questões mais graves da humanidade. Até porque, fora essa mesma razão, ciência e tecnologia, que explodiram, nas cidades japonesas, duas bombas atômicas. O homem era capaz de destruir. E é nesse contexto, que já na segunda metade do século XX, irão surgir as crises existenciais que se alargarão de então aos dias de hoje, ao ponto de a Organização Mundial de Saúde permanecer preocupada com o crescimento avassalador da depressão, 300 milhões de pessoas no mundo, o crescimento espetacular do suicídio, de transtornos emocionais, ao lado da violência, de guerras entre os povos, do fundamentalismo religioso que ensandesse o homem, do terrorismo, da fome e miséria que campeiam no mundo. Era uma outra esquina que se inaugurava na Terra no século, na segunda metade do século XX. Um pensador, Eric Fromm, poderia assinalar que se o homem do século XIX decretar a morte de Deus, o homem do século XX iria conhecer a morte do próprio homem. Não apenas a morte literal de muitos, por hecatombes, cataclismos e mais do que pelas mãos do próprio homem em violências espetaculares. Mas essa morte do suicídio, essa morte provocada pelo terrorismo, pelas guerras, elas são nada mais, nada menos que consequência da morte da humanidade dentro do próprio homem. Por volta dos anos 60, após a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, um pensador de nomeada que estivera num campo de concentração ao serviço, sendo libertado pelos aliados e mais ainda do que ganhando a liberdade interior que conseguiram preservar, não se deixando contaminar pelo ódio, pela desesperança, entenderam de fato o que é o homem. Dizia o pensador Viktor Frankl, com base em sua própria experiência, desde aquele período em que estivera em Alcevides. Ele dizia, fazendo uma analogia muito simples, coloquemos lado a lado um avião e um carro e chamemos um observador que conhece carro muito, bastante, já estudou, pesquisou, mas nada conhece de avião. Ao olhar o carro e depois o avião, passando a comparar, acha meio estranho aquele objeto grande, diferente do carro. Mas quando ambos se movimentam um lado e o outro, ele pensa, bom, deve ser um carro diferente, que eu não conheço, mas é um carro. Eis que o avião levanta voo e ele fica confuso e conclui de si para consigo. Ah, deve ser um carro que voa. A ciência do século XIX que adentrou o século XX imaginou que o homem concluiu que o homem era um animal, apenas com a diferença que é o animal que pensa. Nada obstante, Victor Franco diria que há um erro absoluto da ciência. Não se pode comparar o homem com o animal. aquele tem uma condição própria que é a sua humanidade que o faz singular na história em todos os tempos. Continuando na comparação entre o avião e o carro, onde o avião tem nobreza, onde ele assume a sua verdadeira identidade, não é no chão. No chão ele é até feio, meio sem graça, ele só é avião a 10 mil metros de altura. Por isso o homem só é homem quando ele alcança a altura superior da sua humanidade. E ele só o alcança quando ele experiencia valores e os valores são aqueles da sua própria humanidade, da sua dignidade. Um outro pensador, Immanuel Kant, diria que o valor supremo do homem é a sua própria dignidade, que é um valor irredutível. Essa é a sua condição superior, às vezes de maneira apressada, há quem compare o homem ao animal. Quando o homem torna-se um bruto, comete crimes, torna-se violento, provoca mortes horríveis, estupra, provoca tormentos, terrorismo, às vezes há quem diga, ah, ele é um animal, é um engano, o animal não comete esses crimes, só o homem é capaz de ser cruel, mais do que qualquer animal. Mas quando o homem é cruel, quando o homem mata, quando o homem odeia, persegue, ele está negando a própria humanidade, ele está no chão, na base inferior da própria humanidade, ele não atingiu a condição superior. E Frankl iria dizer que o homem negara a sua humanidade quando negara o próprio Deus. Não o Deus, um velho de babas brancas que está numa nuvem, mas a presença ignorada de Deus, expressão do próprio Victor Frankl. Essa presença que se faz na sua própria consciência, ou ainda como afirmar o outro pensador, francês Pascal, ao dizer que Deus se esconde emboscado no coração do homem. Como o homem não procura Deus no próprio coração, não vai encontrá-lo em lugar nenhum, e não encontrando fora, porque não encontrou dentro, ele perde a sua condição superior de humanidade. E entendendo essa condição, ele pratica atos desumanos. Ele mata, explora, provoca miséria, porque não alcançou a própria humanidade. Esta é o desenho que se faz presente ainda por enquanto na humanidade. O homem que perdeu a própria humanidade porque perdeu o endereço de Deus. Voltando ao século 19, na homenagem que se presta aquele homem que ali está naquela sala no dia 31 de março de 1869, se preparando para novas tarefas que sonha realizar. Ele, aos 50 anos de idade, após a sua vocação de educador, sendo convocado para acompanhar fenômenos de mesagerantes que galvanizavam a Europa do seu tempo, que eram tido e tomado como objeto de divertimento, depois de negar, ele declina por conta da insistência de um amigo a quem estimava. E ali, quando as mesas se movimentam, ele começa a perceber algo diferente a uma produção inteligente, a mesa que não tinha nervos, nem cérebro para pensar, era portadora de mensagens inteligentes, e ele começa a cotejar, a comparar, exatamente como um homem de ciência que herdara de um outro francês, René Descartes, o pensamento racional. Façamos um parêntese e vamos ao ano de 1619, um outro francês jovem está febril num acampamento militar à noite adentro, ele sonha recorrentemente com o espírito de verdade, quando ele acorda, põe-se a produzir um livro que iria revolucionar a história humana, o método, toda uma base metodológica, todo o ordenamento ao pensamento humano, queria possibilitar a investigação e a pesquisa, e é exatamente isso que aquele educador, no seu 50 anos de idade, após uma vida intensa de trabalho e educação, após ser um pensador reconhecido em França, premiado, ele resolve enfrentar aquele novo desafio e ele o faz da mesma forma, de maneira séria, serena, ele nada nega, mas também nada aceita a priori, ele estabelece uma hipótese entre várias que se lhe apresentam a espíritos, é exatamente o título do primeiro capítulo do livro dos médiuns, e após um trabalho exaustivo que vai lhe exigir disciplina intelectual, persistência e esforço numa manhã de 18 de abril de 1857, uma vitrina de uma livraria em Paris, ela se torna luz, brilha um sol inaugurando uma era nova para a humanidade, é o livro dos espíritos, uma enciclopédia de uma era nova, um livro que são vários, porque traz uma síntese de conhecimento de um longo processo histórico que começara ainda com Moisés, no livro, no evangelho segundo o espiritismo, em seu capítulo primeiro, item nove, está escrito que Moisés começou, Jesus continuou, e caberia ao espiritismo concluir, e é naquela quadra histórica do materialismo que nas sente, da filosofia nadaísta, que os mortos arrebentam os túmulos e vêm cantar a vida imortal, sim, decretava-se desde então a morte da morte, os espíritos não morrem, morre o corpo, tomba o corpo, e o espírito permanece, porque a vida é antes berço, por isso ela prossegue além túmulo, ela vem das mãos de Deus e assim permanece através dos tempos, os espíritos conversam com aquele pesquisador nobre, noite após noite, e eles vão se revelando, tais quais são pessoas comuns, como nós, como vocês, e eu, nós que aqui estamos, eu do lado de cá e você que acompanha na internet ou pelas ondas artesianas, você é, nós somos o que os espíritos foram ontem, porque nós seremos o que eles são hoje, mostrando que não há solução de continuidade da vida, a existência está marcada por dois, por duas fronteiras, o berço e o túmulo, mas a vida não, e os espíritos vão se revelando passo a passo, trazendo a sua identidade, falando da vida após a morte, demetizando o mundo espiritual, não há fantasma, não há demônios, nem anjos, há pessoas com níveis diferenciados de evolução intelecto-moral, e os espíritos vão conversando e dialogando, ampliando o conhecimento da vida, da vida imortal, do país dos mortos, vão trazendo informações que alargam a visão de vida e de mundo, não mais a visão estreita berço-túmulo, mas a certeza da vida imortal, e ali nascem valores que irão permanecer sustentados na vida imortal, mais uma vez volta a terra, aquela mensagem suave e doce, cantado pelo rabi da Galileia no entardecer, bem-aventurado, dissera ele, ele vem cantar o amor para sempre, e a doutrina espírita faz dessa mensagem a ordem do universo, se os revolucionários franceses falaram em liberdade, igualdade e fraternidade, a doutrina espírita vem afirmar que a fraternidade é a mediadora entre a liberdade e a igualdade, a justiça sonhada, a justiça social, a igualdade, a superação das crises políticas e econômicas, uma sociedade justa de relações igualitárias, mas apoiada na liberdade de cada qual, só é possível se houver fraternidade, aquilo que os revolucionários franceses em nome de Jean-Jacques Rousseau chamavam de solidariedade social, é uma ética nova, mais velha, porque é de Jesus, aquela que ele inaugurara lá, naqueles tempos também difíceis do poder romano, a águia dominadora, é um tempo novo que nasce, pois bem, estamos nesse momento prestando a nossa homenagem àquele homem que era estar no dia 31 de março de 1869, vamos fazer um breve intervalo para refletir de pensar um pouco mais sobre o nosso homenageado, voltando a 150 anos, estamos nesse momento, exatamente nesse dia em que é lançado um filme que conta a sua história. Continue participando, está no ar. Novos Rumos Continue participando, está no ar. Novos Rumos Olá, estamos de volta, Rádio Rio de Janeiro, programa Novos Rumos, Clube da Fraternidade, é o clube que é composto por aqueles ouvintes participantes da nossa querida Rádio Rio de Janeiro, que contribuem generosamente para a manutenção de programas como o programa Novos Rumos. Nós, seus realizadores, coordenadores, somos voluntários, ocupamos essas horas como trabalhadores da Rádio de Janeiro. Graças à sua contribuição, esse programa está no ar, tanto quanto outros. Como foi dito, estamos exatamente no dia de hoje prestando homenagem a um pensador nobre exatamente quando é lançado em terras brasileiras um filme que conta a sua história. Voltemos no tempo 31 de março de 1869. Lá em Paris, lá está aquele homem nos seus afazeres e enquanto aí está, ele volta portas adentro ao coração a um outro tempo, 12 de junho de 1856, quando Espírito de Verdade em reunião íntima fala-lhe sobre sua missão. Ele vinha questionando, reflexionando porque ele abraçara para si aos 50 anos a tarefa de pesquisar, estudar os fenômenos mediúnicos que não tinham ainda essa denominação, fenômenos até então considerados no campo da crendice, no campo do sobrenatural e às vezes rotulado como ação demoníaca ou negado pela ciência que se iniciava e fazia dos médiuns estereopatas alguns se não iam mais para a fogueira iriam para os manicômios eram doentes e ele não se prende a essas posições extremistas e serenamente pesquisa tira a mediunidade do chão coloca num patamar superior sustentado na mesma razão que a negava a envolve numa filosofia ético comportamental que se apoia nos valores eternos de Jesus que é o amor a mediunidade é um fenômeno humano se entranha na intimidade da da psique humana tem base no próprio na própria fisiologia do sistema nervoso cerebral nada obstante ela é um sentido espiritual a história da humanidade é a história da mediunidade se poderia dizer lá nos recuados tempos de Moisés temos os profetas os pitonisas no tempo de Jesus temos os discípulos e apóstolos Jesus chega a dizer para Pedro que sobre esta pedra irei erguer a minha mensagem meu edifício de conhecimento essa pedra não era Pedro um homem mas era a própria mediunidade da qual ele era portador sim a mediunidade mediunidade a mediunidade como um fio de luz entre o mundo dos espíritos e o mundo dos homens ou ainda como diria aquele pensador hoje homenageado no livro evangelho segundo espiritismo na prece prefácio prece dos médiuns comparando muito de maneira muito interessante Deus Deus deu homem a visão quando esta não lhe é suficiente para enxergar um mundo muito pequeno ele usa o microscópio ou quando ele quer alcançar as estrelas o telescópio assim a mediunidade é uma ferramenta um instrumento natural nada de sobrenatural ela tem leis leis que nem sempre são totalmente conhecidas pelo homem por enquanto mas que a ciência para e passo vai revelando e naquela manhã o homem pensa de si para consigo quando ouvira do espírito de verdade no dia 12 de junho de 1856 que a missão que lhe cabia não era fazer um livro dois três ou até dez era mais iria exigir toda a sua força empenho porque a sua missão era dos grandes reformadores naquela mesma reunião o espírito de verdade apontando um outro participante diz a ti fulano cabe a tarefa da espada e se faz ali um divisor de água na história a doutrina espírita é capaz de reconhecer um movimento humano contraditório que por vezes no afan de mudar de transformar na busca de um mundo melhor sonho tão antigo da humanidade se vale da espada e deixa cadáveres juncados pelo chão reconhece entende compreende mas não chancela e nem toma esse caminho como o caminho da doutrina espírita o caminho da doutrina é aquele tomado naquele dia 12 de junho de 1856 dos grandes reformadores a doutrina viria para mudar o mundo transformá-lo mas como de que forma mudando o homem no movimento de pinça o homem que é obra de Deus se aperfeiçoa se transforma e ao mesmo tempo ele passa a ser agente da mudança de um mundo melhor na questão 712 912 do livro dos espíritos está esclarecido de que é preciso reformar as instituições mudar o mundo porque nessas instituições humanas estão enraizadas está enraizado o egoísmo é um trabalho da educação fora a segunda vocação daquele homem uma educação ampla uma educação que se fundamenta na concepção do homem mortal antes berço e depois túmulo a doutrina espírita é uma obra de educação houve a primeira hora ainda em solo europeu das pesquisas houve a segunda hora já no Brasil do grande movimento do bom samaritano diria Lins de Vasconcelos através de Divaldo Franco para mais tarde e aos dias de hoje a grande hora da transformação da humanidade do mundo a partir da transformação do próprio homem isso é obra da educação a única possibilidade era esta é interessante observar que na história do nosso homenageado há um outro momento quando os livros que publicaram foram levados a Espanha e o fundamentalismo religioso em praça pública resolveu queimar os livros e a revista lê do engano os livros queimados transformados em cinzas estas viraram semente ideias assim a revolução cultural a revolução das ideias os homens passam as instituições também e as ideias avançam com as sementes transformando o homem e o mundo pois bem nesse momento estamos ali com aquele nosso homenageado no corre-corre do dia 31 de março de 1869 há 150 anos quando o seu coração lhe trai ele sabia que já há algum tempo o seu coração estava combalido e ele tomba vítima de um aneurismo tomba o corpo mas não o espírito porque era imortal e mais tarde quando o seu corpo ganha a campa tumular eis que Framarion prestando-lhe homenagem vai contar a sua biografia desde 1804 em Lyon toda a sua história é ali trazida de volta para apontar-lhe com o grande reformador da humanidade o bom senso encarnado e ali ele saúda o mestre leonês Hipólite León de Nizar Rivail Allan Kardec ele diz até logo mestre porque estáis para onde iremos e ficará para sempre a figura nobre daquele pesquisador daquele reformador Allan Kardec nós estamos hoje exatamente fazendo um programa diferente para homenageá-lo esta rádio é espírita por suficientes já seria motivo mas é mais do que numa quadra histórica em que carecemos de lideranças de homens nobres é sempre oportuno prestar homenagem aos nobres reformadores ainda esses dias a igreja católica confere a irmã Lourdes a irmã há uma irmã dulce lá da Bahia há o reconhecimento de santidade não importa o que possamos considerar ou não sobre santidade mas o importante é o reconhecimento da nobreza daquela mulher uma mulher que abraça a causa dos sofredores dos filhos do calvário e sobre ele vai se dobrar noites adentro para amparar e socorrer ela deve ser lembrada reverenciada admirada isso não é adoração pueril é respeito de valores nobres que estão a faltar na humanidade nesse momento temos um líder católico que tem demonstrado por oportunas vezes ideias que acolhemos quando ele fala da misericórdia do acolhimento não importa antes um pouco tivemos o nosso querido Chico Xavier que permanece como uma estrela no céu do Brasil e outros tantos na história humana brasileiros ou não são eles aí como estrelas que se acenderam no céu da terra para nunca apagar e entre tantas lá está Allan Kardec que nós estamos hoje a homenagear não porque a rádio repito seja uma rádio de uma fundação espírita é porque Allan Kardec não é francês nasceram na França mas não é francês Allan Kardec não é dos espíritas ele é um patrimônio da humanidade por isso que cabe prestar esta homenagem nas nos seus 50 150 anos da sua desencarnação lá em Paris no Perlachese um um cemitério que é um ponto turístico lá está um domen para homenageá-lo e há até quem diga que às vezes as pessoas de maneira inadvertida cometem um certo é traço tem um certo traço de adoração não importa às vezes nós somos ingênuos na nossa forma de admirar não importa desde que seja uma expressão de amor e reconhecimento àquele que nos legou um patrimônio de conhecimento para a humanidade é o que nós estamos fazendo aqui de maneira simples juntos nessa viagem no tempo nesse momento de dores nesse momento em que a violência campeia nesse momento em que a rede social é veículo do ódio é preciso cantar o amor como nunca e aqueles que foram próximos de Allan Kardec que acompanharam nas suas lutas vez por outras aqui e acolá em mensagens biográficas em traços biográficos falam da sua cisudez um homem sério compenentrado circunspecto mas nem sempre é falado do seu amor era um homem de amor que se dedicara à causa da humanidade por amor um homem um intelectual um pensador um pesquisador um educador mas amoroso profundamente amoroso porque não é possível propor um mundo melhor sem amor não é possível buscar transformações profundas definitivas não superficiais passageiras sem amor a doutrina espírita canta o amor o mesmo amor de Jesus sobretudo nessa hora grave nos convidando a esse processo de transformação há em doutrina espírita o evangelho segundo o espiritismo e nele no capítulo 20 há uma mensagem ao obreiro do senhor que é um chamamento aos trabalhadores espíritas alertando-nos para as fragilidades que guardamos os espíritas do movimento espírita e a nossa fragilidade é de todos nós se caminhamos no plano da razão se lá entre o século 18 e 19 inauguramos a era da razão nós somos ainda imaturos no campo sócio-afetivo da convivência humana somos crianças caprichosas marcadas pelos interesses pessoais distante de uma capacidade de convivência amorosa por isso a doutrina espírita tem esse papel de cantar o amor de convidar a todos e os espíritos em particular a essa vivência da amorosidade prestar homenagem a Kardec é reconhecer o seu trabalho de intelectual de pensador de pesquisador mas nunca sem esquecer que ele foi um homem que amava sabia amar esse é o convite de sempre nessa hora tão difícil tão difícil que atravessamos repito quando o ódio campeia quando os homens mais uma vez estão na arena das disputas políticas sociais religiosas religiosas econômicas é hora do amor só ele pode nos curar de nós mesmos é preciso ceder ao convite da ternura essa presença tão suave necessária na vida humana é preciso fazer da educação um processo amoroso não se pode educar sem amor isso está lá já em Pestalozzi como se tiverem Jean Jacques Rousseau em outros tantos educadores do passado como de atualidade trazer esse processo de mudança e transformação para a humanidade claro que essa noite que nos envolve ainda há de demorar um pouco sobre a terra nada obstante é preciso sempre perceber que lá adiante há um sol que permanece ainda que dele não conseguimos não conseguimos não não nesse momento não conseguimos perceber lá está há marcar novos tempos e um novo dia para a humanidade a nós cabe contribuir dar a nossa parcela nessa obra que não é nossa fazendo a obra que nos compete nós mesmos com o nosso processo de mudança e transformação e assim contribuindo para um mundo melhor estamos aqui prestando essa homenagem a Allan Kardec por conta dos seus 150 anos de desencarnação exatamente no dia em que os cinemas receberão um filme para falar da sua história parte do filme foi realizado filmado na própria França em Paris vamos ver as ruas de Paris do século XIX as roupas o movimento e outro tanto aqui no Brasil é uma hora importante usar o recurso da mídia da telona como se diz para trazer essa figura ínclita ínclita e nobre de Allan Kardec que possamos nós divulgar esse filme assisti-lo conversar sobre ele precisamos repito de pessoas figuras tais quais Allan Kardec um francês brasileiro um francês que nos legou ao Brasil essa mensagem profunda da doutrina espírita e que em nossas mãos volta para a Europa como tem feito Divaldo Franco todos os anos em sua excursão em cidades e países europeus para voltar lá àquele velho mundo ainda adoentado pelas disputas as mais diversas para que o Brasil assuma a sua identidade a sua identidade profunda de um país que se compromete com o mundo melhor não com disputas políticas religiosas econômicas mas contribuir para um mundo melhor um mundo de paz que só é possível com a fraternidade estamos nesse instante agradecidos por essa oportunidade por essa rádio tão querida que possibilita nessa tarde abordar esse tema que é um convite não só para assistir o filme mas para reflexionar a doutrina espírita conhecê-la melhor aprofundar a nossa reflexão sobre a doutrina espírita conhecer melhor essa figura de Allan Kardec para que entendamos um tanto quanto mais o que é de fato o espiritismo qual é o seu sentido e significado como uma síntese de conhecimento que se fez em França mas consequente fruto de todo um processo que vem no tempo como diz o nosso Herculano Pires o homem e as gerações humanas morrem no tempo mas o espírito não o tempo é o campo de batalha em que os vencidos tombam para ressuscitar quem poderia deter a evolução do espírito no tempo ninguém o espírito permanece através dos tempos atravessando mudanças e transformações em ascensão na direção de um mundo melhor é isso que a doutrina espírita nos traz e esse foi o trabalho de Allan Kardec que nos convida exatamente a esse esforço de transformação na direção de um mundo melhor o homem se transforma e ao fazê-lo contribui para a transformação do mundo na direção repito de um mundo melhor então o programa de hoje novos rumos da Rádio Rio de Janeiro de uma fundação cultural espírita tomou a liberdade de prestar essa homenagem a Allan Kardec ainda esses dias no Senado do nosso da nossa República Federativa lhe foi prestado homenagem ao que estamos fazendo nesta tarde prestando homenagem a Allan Kardec e convidando a todos todos nós a conhecê-lo melhor como o grande reformador estrela que acendeu no céu da humanidade em pleno século XIX para nunca mais se apagar viva Allan Kardec saudamos com respeito e admiração Allan Kardec o reformador e assim estamos terminando nosso programa de hoje agradecidos pela sua participação pela sua audiência você que esteve conosco pelas ondas artesianas ou aí como internauta e aí o convite para que possamos assistir o filme que hoje se faz nos cinemas em homenagem a Allan Kardec até uma próxima oportunidade A Rádio Rio de Janeiro apresentou Novos Rumos A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro